S.B. TV Chico, dizem que é no conteúdo de uma mala que se descobre muito do seu dono, do dono da mala, né? Bom, tem uma exposição em São Paulo que tenta justamente contar um pouco da história dos imigrantes nordestinos com essas malas que eles trazem, né? A partir do que está dentro das malas, exposição que está na estação Brás da CPTM. E lá está um paulistano nordestino, Márcio Canuto, que já descobriu muita coisa aí nesse monte de malas. O que você tem na sua mala, Canuto? Eu diria que milhares e bote milhares de nordestinos começaram a sua história aqui em São Paulo, exatamente nesse lugar, na estação do Brás. Pessoal que chegou para batalhar, para tentar viver, para conquistar seu espaço, a sociedade. Então, eu diria, mala e cuia e muita fé no meu padrinho, padrinho Cício. Agora o pessoal quer saber, na verdade, o seguinte, de onde é que vem? E o que significa essa expressão, mala e cuia? Pesquisador, historiador nordestino, aqui está a seis anos. Você veio também de mala e cuia. Mas para ficar em São Paulo, definitivamente, essa é a expressão. A expressão, quem sai de um lugar para ficar no outro, definitivamente, se diz, saiu de casa de mala e cuia. E quando é que começou essa imigração nordestina? Nos anos 30, 40 e 54, São Paulo já tinha esses prédios todos no quarto centenário. Portanto, a mão de obra nordestina, uma mão de obra marcante e que continua chegando. E continua marcando em São Paulo. Dizem que nessas balas estão milhares, milhões de esperanças. Isso é verdade, Canuto. Aqui nós temos cenas nordestinas, figuras do nordeste, cantadores repentistas, poesia de cordel. Nós temos aqui as expressões mais autênticas do nordeste, fotografias de casamento antigas, preto e branco ainda. É cartinhas, recortes, vaqueiro. Aí está. São utensílios que recatam aqui a vida cotidiana. Vamos falar em utensílios aqui. Então, chocado! Gente, chocado! Gente nordestina que chegou aqui. Aqui na Serra Portais só tem nordestino. A Cis Anjos é da Paraíba? Eu sou de Alagoas. A Cis Anjos é da Paraíba.